Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não odei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela sobe na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar É nó, eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar É nó, eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá Te mandar pra longe, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um combate assumido E o medo de te perder Os meus adultos começam perdidos E aí quem disse que eu enviou Desde que a gente terminou Ela não namorou mais O que será O que será O que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar E nunca ia fazer sem o olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Foi a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois é nada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, eu não cuidei Era pra amar, eu não cuidei Juntou um pouco de falha no meu caráter Foi a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela depois é nada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Carrapa que esvazia, madrugada vai virando o dia E eu nessa agonia só pensando em alguém que já nem pense em mim De toda dificuldade que eu já vi na minha vida Nível rádio Que junto dia, noite e dia é acertar o nosso fim Ai, 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 ai Você me bateu sem nem triscar Ai, ai, ai Foi minha culpa, meu ego, eu mereço pagar Eu só lembro da briga, dos cacos no chão e dos palavrão Você chorando com meu celular na sua mão Você chorando com meu celular na sua mão Vá se ver grandão Você juntou suas cores e sumiu no mundão Não voltou mais não Já pedi perdão Ei, não, tem, não, tem, não Eu só lembro da briga, dos cacos no chão e dos palavrão Você chorando com meu celular na sua mão Vá se ver grandão Você juntou suas cores e sumiu no mundão Não voltou mais não Já pedi perdão Perdão, tem, não, tem, não Ai, ai, ai Você me bateu sem nem triscar Ai, ai, ai Foi minha culpa, meu ego, eu mereço pagar Eu só lembro da briga, dos cacos no chão e dos palavrão Você chorando com meu celular na sua mão Vá se ver grandão Você juntou suas cores e sumiu no mundão Não voltou mais não Não voltou mais não Já pedi perdão Perdão, tem, não, tem, não, tem, não Eu só lembro da briga, dos cacos no chão e dos palavrão Você chorando com meu celular na sua mão Vá se ver grandão Você juntou suas cores e sumiu no mundão Não voltou mais não Já pedi perdão Perdão, tem, não, tem, não Se não quer nada do que eu Por você posso conversar do zero Se quer alguém que não sou eu Me reenveu, me reflime, o cara acerto Se você não gosta do meu cabo Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Não mudaria tanto a mente Se os conceitos e me amaria E se um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Se você não gosta do meu cabo Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra viver no seu mundo Eu posso ser Quem você precisar E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Não mudaria tanto a mente Se os conceitos e me amaria E se um dia você pense diferente Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Quem ama sempre entende Deixa do jeito que tá Por mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar Tá bom pra você também Vem Se a gente acredita Tudo conspira a favor Pra tudo tem seu tempo e esse é o nosso tempo A escolha é sua Mas pensando bem Eu vou falar Conta pra quê Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos mundos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra quê Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos mundos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra quê Deixa do jeito que tá Por mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar Mas deixa eu te perguntar Tá bom pra você também Se a gente acredita Tudo conspira a favor Pra tudo tem seu tempo e esse é o nosso tempo A escolha é sua Mas pensando bem Eu vou falar Conta pra quê Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos mundos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra quê Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos mundos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra quê Ninguém precisa entender Ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme A gente sai pra se ver E ali debaixo das luzes nos mundos escrevo Meu nome, seu nome, pro mundo saber T played E ali defense E aí E aí E aí E aí E aí E aí